Flá e ele, o professor Palen, Brasil, 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 melhor de um, mapa é inferno, a fúria de CT, né, tem uma CID melhor, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, estamos todos na mesma página, hoje aí a organização, né, que vai construindo o Major do jeitinho que a gente quer, né, God, PGL, aumentou um pouquinho mais as câmeras, né, faça o seu Major, faça o seu Major, 3 kills pra Lijão já, hein, nossa, Lijão que é brasileiro, fala português, ele só não sabia qual caldo tomar, né, hum, olha o Vini, olha o Arte, eita, eita, deu o 1 a 0, fúria, real, eu tô numa swingeira ali minha, os bambas, não é não? Os bambas, os bambas, um negócio legal, o Gal falou da Fórmula 1, e eu tinha que até pensar em falar ontem e acabei esquecendo, eu vi um podcast com a Glenda Coslos, lembra dela? Sim, ela falou que a F1 hoje está se mantendo e não morreu por causa dos games, causa dos games? Dos games, ela falou que, velho, é, né, logicamente tem a terceira idade, calma aí esse clutch. 1x2, cacerato no clutch, ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai tentar esse clutch, ele vai só tentar tirar a arma aqui, eu acho, ó, ó, ó. 3x1, uma bela entrada, a B da Liquid aí, dominada pela banana, né, a que pegou duas kills na fly na banana, não foi ali? Caramba, velho, que situação ali, hein? É, o batalhando a fúria foi por dentro. É, ó, tem, tem, tem uma Zeus, cadê, põe no cacerato, põe no cara, caiu o cacerato, né? Eu me perdi inteiro nesse... Mano, o cameraman, o cameraman era tão simples, cara, o cameraman tem um CT de AK, é o único cara que pode resolver o round pra um time, ele nem se deu o trabalho de botar no cacerato, aí você fica totalmente perdido, velho. Boa. Nem no cacerato, nem no cara que matou ele, né? Não, não, não. É isso, velho, às vezes você fala que o cara bom tem sorte, né, mas às vezes o cara médio, porque, pô, ele botou bem no USP que não fez porra nenhuma, o cara ficou, tipo, atrás da smoke, nem atirou na smoke, tá ligado? Tipo, a ação com certeza vai rolar no cara, no único CT que tem AK e tá segurando bomb, velho. Já tem dois na banana, o time da Fúria tá dando um backup rápido de CT pela banana, né? Olha o Fallen, presente. Nossa. Ó, adulto Fallen, ó, ó, Yuri, eles sabem do Fallen, tá na mão dele. Já sabem dos dois. O cacerato falou, eu miro aqui, você mira aí, é Yuri e cacerato, a dupla, elige Fallen. Caiu, o elige entregou, Fallen. Nossa, sem kit, sem kit. E aí, você pegou o kit. Deu. Não deu, não deu, não deu. Cadê o tempo? Não deu, não deu. Doante do Fallen. Mas, pelo menos, ele tentou, velho. Tentou. Tentou. Que round, cara. Que round. E esse 2-2 aí é esperar uma jogada mágica aí de alguma dupla, velho. Olha o ar. O green ficou com 14 de HP aqui, ó. Tudo na mão do Yuri. Mato o primeiro. Nossa, se ele mata o segundo, eram os dois. Era a jogada mágica. 5 e 7, cara, e eles vão ter que guardar. Olha lá, já virou para um outro e falou, melhor guardar. Nossa senhora. O drop, o Vini já guardou. Caiu o green. Olha o Vini, tá na areia. Yuri leva mais um. Vini devolve também. Mais uma kill. O Fallen mata o Vini. Caiu, elige. Round bom para a fúria. 3x1. Só o Fallenzão vai querer plantar. Precisa do dinheiro desse plant, ó. Não dá fake plant nem nada. Vai, pareia. 3x1. Drop. Cacerato. Arte contra o professor. 2 a W. Olha aí, ó. A galera, né, velho? Vindo devagarzinho, ó. Hum, já pegaram a informação. Ficou difícil. Dropado. 7x6. A gente já entra aqui num placar, mano. Placar normal para inferno, né? Não é comum falar em sobrar tanto nos clutches, velho. Plantou. Passou aí para a piscina. Caramba, ele abriu bastante até de costas para a base CT. 1x3. O Fallen está esperando. Não está vindo ninguém da banana. Essa posição de vez em quando surpreende. mata o primeiro. Vem o flash. Está rolando a trocação. Ele mata o segundo. Eita! Nossa! Meu amigo. Caralho, por essa ninguém esperava, hein? Porra! Eu nem sabia que o arte estava de dual, para falar a real, velho. Então, eu esperava muita coisa, mas saiu uma bala de dual no meio do mundo. Caramba, velho. Matchpoint também, o jogo alternativo. Ixi! 15x3 para o Heroic. Nossa! A Astralis salvou um pontinho ainda. Cara, e aí vai... O fiscal de tabela pode computar, então, Fúria ganhando e Heroic ganhando. Se a G2 ganhar e a nave ganhar, é Fúria, Entropique, Liquid e Vitality no 1-2. Fúria e Entropique no 2-1. Vai caindo. Olha o Elijão, dá uma segurada. É 2x2. O Bomb, 4 segundos, sem tempo. Sem tempo. Defende aí o... Oh! Ué! 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 Humilde! 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 Humilde!